Me sinto só, sinto como se eu não existisse A sensação é de morrer no dia seguinte Todo dia eu me sinto só Alguma coisa tá errada, nunca fico melhor Eu sei que é necessário a mudança Mas também sei o limite da esperança Sinto que me perdi em algum lugar e tá difícil me encontrar Queria voltar a ser criança Não adianta eu te explicar tudo que eu tenho Nem eu entendo o que se passa aqui dentro Só sei o quanto dói aqui, faz muito frio Tô com medo da depressão preenchendo o vazio Hoje eu nem levantei, nem sei se tá escuro Sinceramente eu ando com medo de tudo Hoje eu nem levantei, nem sei se tá escuro Só de pensar em ver alguém eu fico mudo Hoje eu nem levantei, nem sei se tá escuro Sinceramente eu ando com medo de tudo Hoje eu nem levantei, nem sei se tá escuro Só de pensar em ver alguém eu fico mudo Eu sei que é necessário a mudança Mas também sei o limite da esperança Sinto que me perdi em algum lugar E tá difícil me encontrar Não adianta eu te explicar tudo que eu tenho Nem eu entendo o que se passa aqui dentro Só sei o quanto dói e aqui faz muito frio Tô com medo da depressão preenchendo o vazio Hoje eu nem levantei, nem sei se tá escuro Sinceramente eu ando com medo de tudo Hoje eu nem levantei, nem sei se tá escuro Só de pensar em ver alguém eu fico mudo Hoje eu nem levantei, nem sei se tá escuro Sinceramente eu ando com medo de tudo Hoje eu nem levantei, nem sei se tá escuro Só de pensar em ver alguém eu fico mudo Hoje eu nem levantei, nem sei se tá escuro Sinceramente eu ando com medo de tudo Hoje eu nem levantei, nem sei se tá escuro Só de pensar em ver alguém eu fico mudo Hoje eu nem levantei, nem sei se tá escuro Sinceramente eu ando com medo de tudo Hoje eu nem levantei, nem sei se tá escuro Só de pensar em ver alguém eu fico mudo